Música Bom dia, aqui é o Marcio do canal Cantinho de Casa e hoje vai saber porque você tem que ter essa plantinha aqui em casa essa planta maravilhosa então se você gosta desse tipo de assunto não deixe de deixar o like aí pois o Youtube irá recomendar mais vídeos sobre esse assunto pra você e além disso você dá uma ajuda pro canal aí pra dar força pra gente continuar a fazer esse trabalho aqui então vamos lá, você vai saber agora porque você tem que ter essa plantinha aqui em casa vocês pessoal já devem estar cansados de saber dessa planta aqui que é linda, é uma planta ornamental maravilhosa, que você pode decorar aí sua casa pessoal, vamos lá essa aqui pessoal, é ela mesmo é a comigo e ninguém pode pessoal, muita gente não sabe mas essa planta aqui, ela é venenosa então não pode ingerir de forma nenhuma as folhas dela pra você ter ela em casa, você tem que tomar um cuidado colocar ela em um lugar mais alto pra que as crianças não tenham contato com as folhas e comer isso acidentalmente nem outro tipo de animal também pra ela ficar linda pessoal a recomendação que eu dou pra vocês aí é que ela é uma planta de sombra você não tem que deixar ela no sol diretamente senão pode acontecer aqui ó de aparecer umas manchas amareladas como nessa folha aqui se ela ficar na sombra ela vai ficar com a folha linda assim e não vai ter nenhum problema pessoal, muita gente acaba tendo algum tipo de alergia ao fazer a poda nessa planta pois você tem que tomar muito cuidado aí pra você não ter contato direto com as folhas pois isso pode causar alguma alergia alguma coceira pra você agora o Márcio por que que eu tenho que ter essa planta em casa? por que que é tão importante? por que que é tão fantástico ter essa planta em casa? eu não sei se vocês acreditam pessoal mas se você já teve uma pimenteira aí na casa de vocês já teve uma plantinha que depois de um tempo ela morreu ela secou você pode até acreditar em mim então deixe nos comentários se isso aí já aconteceu com você pessoal de vez em quando a gente recebe algumas energias negativas na casa da gente que algumas pessoas podem trazer algumas energias que nós mesmos podemos trazer e se você não tem uma plantinha dentro de casa aí essa energia acaba acumulando na casa da gente e atingindo a gente então o que que você tem que fazer? eu não gosto de plantas artificiais por causa disso essa benção de Deus que são as plantas naturais elas absorvem esse tipo de energia e muitas vezes elas acabam morrendo é o famoso aí é... mal-olhado esse tipo de coisa não sei se vocês acreditam ou não mas quem já aconteceu disso da planta secar ou da planta morrer deixe nos comentários aí pessoal já aconteceu comigo isso então assim é muito triste não só com plantas acontece com animais também se você tem um aquário aí alguma coisa esses bichinhos são muito sensíveis são muito suscetíveis a isso mas ô Márcio você não falou até agora porque que eu tenho que ter essa planta em casa então pessoal essa planta aqui então pessoal o nome já diz comigo ninguém pode essa planta é uma planta poderosa que pode absorver esse tipo de energia e nada vai acontecer com ela pessoal eu vou falar pra vocês uma coisa muito séria se você tiver alguma carga alguma energia negativa que conseguir derrubar uma planta dessa aqui eu vou falar